Estamos no município de Colônia do Piauí, aqui ao nosso lado está o prefeito, o jovem prefeito Celindo II. Celindo, vamos conversar um pouquinho, falar sobre a gestão, apesar de jovem, nós já percebemos que você conhece bem aqui os problemas do município. Prefeito, como você sintetiza, você resume, você simplifica algumas ações, a sua vontade, falar sobre saúde, as conquistas no setor educacional, em obras, a parte de infraestrutura. Como você comenta então uma parte, um pouco do programa de trabalho elaborado pela gestão, prefeito? Bom dia, que prazer em estar falando com vocês hoje. E assim, pegamos um município com diversos problemas, tanto na parte estrutural como na parte financeira, mas graças a Deus a gente tem um empenho e a vontade de fazer da forma correta, corremos atrás de sanar vários problemas que nosso município tinha e que hoje está conseguindo andar de uma forma correta, com algumas dificuldades, mas na forma que deveria vir sendo já feita. Tivemos avanços em diversas áreas. Quero aqui agradecer aos nossos candidatos que sempre nos deram esse apoio, que antes de ser candidato, eram governadores como o Wellington, como o Rafael, que era um secretário de Finanças, e ao Fábio Xavier, ao Francisco Costa, que era um deputado estadual que agora está pleiteando outra vaga, porque agradeço a eles porque nossos municípios, como a maioria dos municípios do Piauí, são municípios 0.6, sem arrecadação. E se a gente não tivesse suporte, esse apoio, a gente não consegue trazer mais desenvolvimento, uma obra grande. E isso tem a agradecer a eles, pois conseguimos aí já concluir mais de 50 quilômetros de estradas vicinais, conseguimos mais de 20 mil metros quadrados de asfalto para o nosso município, conseguimos uma ambulância forte, avançada para o nosso município, conseguimos a reforma do nosso estádio municipal, conseguimos uma quadra para a Escola Guzmão. Então, assim, são esses os comprometimentos que esses candidatos, que o governo tem com o nosso município. E eu não poderia deixar de agradecer. Fora isso, com o recurso próprio, a gente reformou todas as escolas municipais para poder dar o melhor suporte para os alunos de Colônia, como também para os profissionais da educação. Mantemos rigorosamente o salário em dias, pagamos o INSS, tudo direitinho, coisas que vinham tendo alguns problemas durante gestões anteriores. Existe algum problema também de precatórios aqui, herdado por outras gestões? O que a gente herdou mais foi a questão exatamente do INSS, uma dívida que foi gerada aí por uma manobra que foi feita de forma gradual. E hoje, em parceria com o INSS e a nossa assessoria jurídica, a gente deu andamento, tivemos que assumir essa dívida e que hoje gera aí um custo de mais de 48 mil reais por mês durante 240 meses. Então, assim, já é difícil administrar um município desse. Onde aqui de INSS a gente paga em torno de 250 mil. Se encontrava no cálculo, prefeito? Encontrava, encontrava-se no cálculo. Até mesmo um dos motivos maiores da gente ter ido atrás de sanar logo essa dívida é porque o município fica inadimplente. Impossibilidade de firmar convênio. Exatamente. A gente fica impossibilitado de assinar o convênio porque fica no cálculo. Então, assim, a nossa preocupação não é bater boca, não é criticar outras gestões. Não. Aqui a gente está para trabalhar, para correr atrás de resolver o problema. Procurar soluções. Exato. Porque o nosso município já vem com algumas dificuldades. Se a gente for parar para ficar batendo boca em rede social, a gente não vai para frente. Então, a nossa preocupação é trazer dignidade, trazer conforto e melhorias para o nosso município. Muito bem. O propósito é administrar e administrar e fazer o município crescer, trazer o progresso e o bem-estar social desse povo maravilhoso aqui do município de Colônia do Piauí. Prefeito, você lembrou aí, com muita propriedade ainda há pouco, na questão do 0.6. É o caso aqui de Colônia e da grande maioria dos municípios, como você falou ainda há pouco. O censo demográfico, o IBGE, está recenseando, estamos aí no recenseamento, isso pode, porque o critério é o censo demográfico para uma mudança de alíquota. Esse, no caso aqui de Colônia, pode, dependendo do resultado do censo, mudar para 0.8, prefeito? Eu acredito que não, porque a diferença é muito grande na quantidade. Se eu não me engano, o censo para chegar a mudar para 0.8 são mais de 10 mil habitantes. Aqui a gente tem em torno de, no último, eram 7 mil, 7 mil e 600. Então, eu acho muito difícil, assim, alcançar essa letra aí de mais de 10 mil habitantes. Então, é se organizar mesmo, contar com apoios, procurar apoios que realmente vão trazer benefícios para o município, não interesses pessoais. E, graças a Deus, é isso que a nossa administração, a nossa gestão está fazendo. Prefeito, qual é a iniciativa privada? Caso alguma empresa, alguma indústria, deseja se instalar no território de Colônia do Piauí, a prefeitura se compromete, assim, a oferecer incentivos? Sempre. O que for para trazer melhorias para o nosso município, a gente está aqui de portas abertas, lógico, na forma legal, na forma que não vá prejudicar o município. Estou aqui para ajudar a empresa, mas, principalmente, para ajudar os colônienses. Então, se for uma parceria que não vá trazer prejuízo para o município, ou algum problema para o município, estamos aqui à disposição. Prefeito, com relação à população, como eu lembrei aqui do início, estamos em plena campanha eleitoral, próximo dia 2 de outubro. O eleitorado do país inteiro vão às urnas para escolher seus governantes e também os seus representantes. Qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso, a que essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira, a sua mensagem, prefeito, para um futuro ainda melhor para esse povo, focando as eleições aí que se aproximam? É como eu disse, a gente procura exatamente isso, é quem vai nos ajudar. Quem vai nos ajudar, que eu digo, quem vai nos ajudar em colônia do Piauí. E eu acredito muito no trabalho que já foi apresentado, a nossa conversa, a nossa mensagem que a gente transmite, mostrando o porquê desses candidatos que nós apoiamos, o porquê desse compromisso que eles têm, que a gente é que não quer pedir um voto para qualquer um, a gente quer pedir voto para quem já ajudou a colônia, para quem tem condições de ajudar a colônia. E é isso que a gente quer. Vamos, a gente, a nossa mensagem é de parceria, de espalhar o amor, a amizade, o comprometimento com o nosso município, que é o que deve ser importante. Questões pessoais, o pessoal tem que deixar de lado, tem que olhar para o futuro do nosso município, esquecer um pouco essa questão de o que fez por mim, vamos olhar o que está sendo feito pelo nosso município, porque estamos aqui, estamos prefeito e somos prefeito de todos. Muito bem. E esses candidatos, prefeito, governador? Rafael Fonteles, senador? Wellington Dias, deputado federal? Francisco Costa, deputado estadual? Fábio Xavier, a vitória? E o nosso presidente Lula. Muito bem.